Fala aí galerinha ligados aqui na Gamesnook, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Vitoca, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E seguinte galera, no vídeo de hoje eu vou tá mostrando pra vocês aí como ser bombeiro aqui no GTA V, beleza? Então já sabe, início de vídeo já vai deixando aquele likezão monstro, já explode o like aí. Comenta também em hashtag GN50K pra me te deixar um salve no final do vídeo, beleza? Então vamos lá galera, tem duas formas de vocês ser bombeiros aqui no GTA V. Aí tem uma possibilidade que é com o Franklin, certo? Que é depois que você faz um golpe, aí você vai ganhar uma roupa de bombeiro, entendeu? Mas caso você não tenha feito essa missão ainda, eu vou te mostrar o jeito mais fácil de você ser bombeiro aqui no GTA V e se divertir, beleza? Então você vai pegar o seu smartphone do personagem, você vai vir aqui em contatos, aí vai tá aqui ó, primeiro contato, modo diretor. Infelizmente não tem modo diretor pra PS3, Xbox 360. Na verdade uns inscritos falaram pra mim que tem. Aí eu não sei provar pra vocês se tem porque eu não tenho Xbox 360, eu tinha PS3 e eu não lembro de ter mexido nisso lá, beleza? Mas também tem a opção de você segurar o menu de interação, que no PS4 você segura o touchpad. Ou no Xbox One, você segura aquele botão share, entendeu? Aí você vai ativar o menu de interação e tem aqui ó, no último, modo diretor, beleza? Aí entrando aqui no modo diretor galera, vocês vão perceber aqui esse cenarinho fabuloso. Nesse trailer, onde que você escolhe vários personagens pra você jogar dentro do GTA V, aqui na lista de atores. Você seleciona, aí vocês vão descer aqui até serviços, emergência, beleza? Aí vocês vão descer até aqui o LSFD, que é o de bombeiros, né? A sigla bombeiros traduzida pro GTA V e etc, tal, tal, tal. Beleza galera, aí vocês vão selecionar aqui como bombeiro. E beleza, vocês vão ser bombeiros agora aqui no mapa de Lois Santos, beleza? No modo diretor que torna tudo mais da hora, beleza? Olha pra vocês darem uma olhada aí. Mas lembrando galera, você ainda deixou o likezão ainda, já vai deixando aquele likezão monstro. Aqui ó, o bombeirinho aqui de Lois Santos, ó. Bombeiro já vem até com arma, bomba adesiva, lança granada, um monte de coisa, tudo ilimitado. Aí tem a opção aqui de você mexer nas configurações e deixar, tipo, mais real, né? Como se você fosse um bombeiro mesmo. Tipo, tirar a polícia, por exemplo. Tem como aqui, ó, você tirar a cadeia. Invencibilidade, áreas restritas, tal. Deixa eu ver qual nível de procurado. Tem como você tirar o nível de procurado, entendeu? Tá aqui, ó, entendeu? Tem como você tirar pra que a polícia não venha atrás de você. Aí tem outras coisas aqui, ó, tipo... Muito da hora que dá pra você mexer aqui, ó. Tem várias coisas, galera. E pronto, você é um bombeiro aqui em Lois Santos, galera. Você pode chegar aqui nos balas, ó, vim cobrar eles. Vamos ver se nós achamos algum por aqui. Não tem nenhum bala aqui? Os caras estão todos dormindo essas horas. Vocês são preguiçosos? É, ah não, tem um aqui, ó. E aí, Joe, foi você que botou fogo na casa lá ontem? Foi não? Eu tô ligado, irmão. Você tava botando fogo lá no bagulho? Toma. Já foi... Foi cedo, seu filho do boi. Vamos sair fora. Corre borracha, corre borracha. Antes que chegue alguém aí. Toma, toma. Eu sou bombeiro, irmão. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Sai fora que tá vindo a gangue pesadona. Mas lembrando que eles não atiram em bombeiro. E beleza, galera. O vídeo foi esse. Eu vou deixar um salve pros inscritos que comentaram o hashtag GN50K no vídeo anterior. Que foi o Victor Eduardo, o NoahFF, o XXXNinja, 15Massutane, o BravoTemNome, Paula Fabiana, Daniel Henrique e LuizGamePlayer, Melou13. Beleza, galera? Se foram todos inscritos, salve pra todos aí. Um coração, um beijão aqui do Vitoca, beleza? Então, eu agradeço a todos aí que comentaram. Então, se você quiser um salve no próximo vídeo, comente aí também, hashtag GN50K, beleza? Que é a nossa meta de inscritos aí até a metade desse ano, beleza? Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Não esqueça de se inscrever caso não for inscrito. Temos vários vídeos interessantes aí que eu acho que vocês vão gostar. Por exemplo, eu vou deixar vários aqui na descrição desse vídeo. Confere lá algum título que te chamar a atenção, beleza? E é isso aí, galera. Se inscreve, ativa o sininho das notificações colocado em todas, beleza? Pra você não perder nenhum vídeo, nenhum vídeo top aqui de GTA no canal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É mais um novo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho